rapaziada a diferença é nítida entre o azul e guassu metálico do ano de 78 mais escurão e olha aqui a tinta olha a tinta e o azul e guassu metálico dos anos 80 que é esse aqui mais claro então um do lado do outro você vê claramente na hora de pedir sua tinta não pode deixar o cara confundir é bem diferenciado esse aqui é o meu mexedor que eu mexi a tinta ficou com a cor do azul e guassu metálico dos anos 80 que é essa latinha aqui mais clara e agora eu vou colocar o mesmo na lata do azul e guassu metálico dos anos 79 para mexer para deixar bem homogênea aqui os flocos de metal né que dá aquele efeito brilhoso aqui e aí vou tirar você vai ver em primeira mão aqui a grande diferença o tom mais escuro eu acho muito mais bonito como muita gente também concorda apesar de que o tom dos anos 80 não é feio não porém esse do ano de 79 faz um contraste com as lanternas vermelhas do carro que é coisa de louco aí tá vendo bem mais encorpado assim o tom né não é um tom muito claro e fica lindo cara eu pra mim assim não me arrependo de ter adquirido um carro dessa cor de modo nenhum acho que no meio dos outros ele destaca bastante então vou ficar aqui mexendo bem por uns cinco minutos para depois pintar o lado de lá que está faltando vou aproveitar já que está tudo no jeito tenho bastante tinta porque o lado do motorista eu pintei com aquele tom mais claro e estava acabando a tinta então daqui pra frente só o tom do ano 78 o certo seria remover aquele aquela tinta ali do lado do motorista mais claro para ficar um uma preparação só né vamos ver que a gente apronta aí então para quem não conhecia a diferença fica aí a comprovação do tom do ano de 78 com o do ano dos anos 80 mais claro certo é isso aí galera é a mesma cor mesmo nome mas não se deixe enganar era e você é isso aí que é isso aí E aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.